Tu chegas agora, o Santa Cruz tem o Tiago Cardoso como goleiro titular já há quase um ano e meio. Tem o Diego Lima, que eventualmente assume essa função quando o Tiago Cardoso está machucado. Qual é a tua intenção? Tu chega com que ambição? Tu queres primeiro conquistar esse posto de primeira reserva entre finalmente a titularidade, ou tu já chega para avistar a camisa 1 do Santa Cruz? Olha, primeiramente, ressaltar que é um prazer imenso estar vestindo essa camisa. Quando o meu empresário me ligou e passou a notícia, eu fiquei muito feliz, e a minha família também. Quero dizer assim, futebol é trabalho, né, cara? Eu sei da história do Tiago aqui dentro, venho acompanhando na distância, tenho um respeito muito grande pelos meus companheiros de trabalho. Mas eu vou trabalhar, procurar o meu espaço cada dia, tendo a confiança do treinador, tendo a confiança dos meus companheiros. Mas isso é a cada dia, devagar, gradativamente. Então, quanto tempo a gente dá a tua experiência com o meu? Olha, o Fred começou a jogar mesmo no empatinga, né? Em 2007, eu tive a oportunidade de fazer um retorno, onde o time estava mal, com uma entrada minha, de alguns jogadores, o time conseguiu reverter a situação que era de rebaixamento. Daí eu vim rodando, eu fiquei cinco anos no empatinga e resolvi por mim mesmo, com a união da minha família, da minha esposa, a rodar um pouco, né? Pegar um pouco de cancha, de tarinho, porque ficar só no clube, às vezes, você vai ficando acomodado e tudo. Eu queria conhecer mais e hoje estou tendo essa feliz oportunidade de estar vestindo essa camisa. Sei da importância, sei do peso, sei que tem uma massa atrás, né? Sei que tem uma cidade atrás e pretendo aí, como eu disse, devagar, cada dia no treinamento, buscando o meu espaço e mostrar que o Fred aí tem condição de estar brigando de igual com todos os goleiros que estão aqui dentro. Mas, como eu disse, respeitando meus companheiros. Fred, você chega para o time que vai disputar a Série C do Brasileiro. Você tem algum contato anterior com essa competição, já disputou ou sabe alguma coisa de como ela é? Eu já disputei no empatinga, acho que o módulo era diferente, né? Tinha a chave e já entrava no mata-mata. Eu sei da importância, eu sei que é uma competição difícil, eu sei que os jogos dentro de casa vão fazer a diferença, né? Mas, como eu disse, eu vim acompanhando o Santa Cruz, sei que permaneceu aí a metade da galera, sei que é um grupo unido, um grupo fechado. Que eu possa chegar e somar também, como o Constantino ressaltou, que por onde eu passei, graças a Deus, fiz grandes amizades, por ser bom de grupo. Tomara que aqui eu possa dar sequência a isso. Queria que você se apresentasse um pouco em relação a tua característica, o que você tem a dizer sobre o jeito do Fred no grupo. O Fred é um cara tranquilo, né? Passei no último clube agora, acho que alguns não me conheciam, falavam assim, pô, mas parece que você é de gelo. Mas é o jeito do Fred, é o meu jeito de trabalhar, eu sou um cara mais tranquilo, mais focado. Então, procuro aprender com meus companheiros, se eu vejo uma virtude no Thiago ou em algum outro goleiro, eu vou buscar isso pra mim, né? Pra poder no dia que eu ser exigido ali no jogo, eu estar preparado pra isso. Agora, pra ter um contato assim mais imediato com a torcida, Fred, você tá ciente de que o clube precisa desse acesso à Série B, enfim, sabe do potencial da torcida? Enfim, se apresenta aí pro pessoal. Olha, é um clube com uma torcida desse tamanho, que é o maior público, se eu não me engano, de renda aí de todas as divisões, né? Eu acho que merece estar num lugar, numa segunda, numa primeira divisão. Mas como eu disse, é agora, viver a Série C, focar na Série C, o objetivo, Santa Cruz tem time pra subir e que isso possa acontecer. Fred, você chega num momento em que o Thiago, cada um, tá machucado e que vai começar ainda a Série C, né? Provavelmente o Thiago não vai estar pronto pra essa melhor mudança. Ou seja, a disputa tá em aberto, assim. Isso termina assim, de uma forma ou outra, se impulsia pra você tentar agarrar essa vara titular no começo da competição, já que o Thiago começa machucado. Cara, eu tava em casa agora esperando notícia, né? O meu contrato era vindo como empréstimo, mas eu tava esperando aí uma coisa boa, né? Falava com minha esposa, com minha família, falava assim, pô, eu preciso de um lugar que eu esteja empolgado, que eu queira jogar futebol. E quando esse convite veio, na mesma hora ali, eu já olhei pra minha esposa, minha esposa ouviu e falou assim, ó, é a sua oportunidade, cara. É a sua oportunidade de estar aí num time grande, de estar numa vitrine. É como eu disse, respeito aí os meus companheiros de trabalho, de posição, mas aos pouquinhos, aos dias, eu vou buscar um espaço no grupo. Fred, eu quero que tu contes sobre o teu último clube, se você vinha atuando, como é que foi a tua atuação no teu último clube, se você pode contar um pouco pra nós. Ah, assim, foi uma atuação boa, né? Que a gente também conseguiu o título lá, conseguiu um acesso, um acesso inédito pra cidade, pro clube. Também era um time do interior, mas a cidade inteira tava por trás do projeto, a gente abraçou esse projeto. Conseguimos passar lá em Minas, não sei se vocês conhecem, o Empatinga e o Berlândia já era conhecido como, já era certo, a gente conseguiu ganhar dos dois, não perdemos os dois, acho que foi um grande campeonato. Obrigado.